Eu já estou com o Jacques Pacheco, ele que é gerente da cooperativa Cicrede da Avenida Brasil e hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional do Meio Ambiente. Isso mesmo, Damirice. Viemos conversar com o Jacques, depois nós vamos conversar com a Ana, que é uma contratada só para o meio ambiente, a guardiã do meio ambiente. E o Jacques vai explicar um pouquinho o trabalho dela. E na sequência nós temos o Kennedy, o Kennedy que já passou por os grandes canais de TV em nosso país falando sobre como embalar vidro, cacos de vidro, palitinho, essas coisas todas. Vocês vão acompanhar todo o programa. Se eu fosse você, ficaria aí, porque está um arraso o programa hoje. Tudo bem? Tudo bem, Damirice. Maravilha. E daí? Até essa guardiã, a Ana é guardiã. Me explica um pouquinho como ela é a guardiã do meio ambiente. Na verdade é assim, esse é um projeto que tem na área de programas sociais da cooperativa e ele determinou que a gente escolhesse dos colaboradores da cooperativa, dentro de cada agência, uma pessoa responsável pelo projeto de sustentabilidade. Então a Ana se tornou a guardiã do meio ambiente, a guardiã da sustentabilidade aqui da agência da Avenida Brasil. Então ela tem uma incumbência muito grande, né, Damirice? Na verdade, é uma incumbência de nos conscientizar no dia a dia, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, ele se torna, digamos, um piloto automático, né? Então como a gente mudar esse piloto automático, que muitas vezes a gente está fazendo, né, coisas no nosso cotidiano que são prejudiciais ao meio ambiente. Então o papel da Ana é justamente isso, é mudar o nosso piloto automático, né? É estar conscientizando a cada dia, né? Estar falando no que a gente pode estar melhorando. Então, dentre eles, né, Tamirice, nós temos aqui um consumo muito grande de café e chá da Tia Zilda, né? Que tem um consumo muito grande aqui na agência. Também é uma delícia. E aí nós temos assim, né, que nós, colaboradores, como a gente fica a maior parte do tempo dentro da agência, né, fazendo atendimento ou fazendo trabalhos operacionais, o nosso consumo é um pouco maior do que as pessoas que vêm de fora. E aí, cabe a nós, né, evitarmos aí que nós juntemos lixo, né, como plástico, né, proporcionado dos copos, né, que a gente utiliza para tomar o café e para tomar o chá. Então cada colaborador aqui na agência adotou, né, uma caneca, né, do seu uso pessoal, para que possa fazer, né, essa utilização de tomar o seu café, de tomar o seu chá, mas sem prejudicar o meio ambiente. O plástico, ele demora em torno de mil anos, né, para poder se decompor na natureza, né. Então nós temos, né, esse compromisso, como é que nós queremos, né, deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, o meio ambiente. Então começar com práticas pequenas, né. Aqui também dentro do Cicred, nós temos aí várias plantas, né, aqui dentro da cooperativa, né, que tornam o nosso ambiente mais agradável. Porém, tem algumas pessoas que vêm aqui, ao invés de colocar a aguinha na planta, colocam café, né, e acabam matando a planta. Então nós temos aí as plaquinhas de identificação, né, nas plantas aqui, né, conscientizando também, né, que não tem essa prática, né, de colocar... A planta se alimenta de água, não é de água. Isso, exatamente. E é prejudicial, né. Então são coisas básicas do dia a dia, como apagar a luz a hora que, né, desocupar a sala que você está utilizando, evitar a impressão de coisas que poderiam ser evitadas. Talvez você mandar um e-mail, evita que você imprima, né, ou você ter uma tela, né, mostrar a tela do computador. Então são práticas, assim, básicas do dia a dia. E a Ana está em comida, né, Thalinez, de ter esse procedimento aqui no nosso dia a dia. Ela é a guardiã do meio ambiente, começando dentro da nossa cooperativa, né, Isso é muito bom. Bom, depois eu vou conversar com a Ana, vocês vão conhecer a Ana. E vamos falar um pouquinho a respeito do nosso feirão. Nosso feirão, né, encerrou agora há poucos dias. Daí, o que que deu? O que que aconteceu? Foi bom ou não? Teve vendas, né? Isso é muito bom. Isso é muitíssimo. Foi bom. Nós tivemos aí esse ano, né, as garagens de veículo, né, que são parceiras do Cicred já em outras edições do feirão, que participaram dessa vez. Nós enfrentamos aí um tempo danado, né, de chuva, né, no dia anterior ao início do evento. Depois, frio. Mas mesmo assim, né, a movimentação no parque de exposições foi muito boa, muito interessante. As pessoas que foram lá, né, discutindo, né, negócios. Nós tivemos a venda, né, dentro do evento. Nós fizemos 32 financiamentos de veículo, porém, negócios saíram muito mais. Mas muitas pessoas foram lá, trocaram o seu veículo e pagaram a vista, né, a troca. Então, os garagistas aí fizeram bastante negócios e, além de tudo, né, a percepção nossa, né, da cooperativa. Dar a visibilidade da marca Cicred, né, dizer que nós somos parceiros, né, em financiamento de veículo aqui na cidade. Somos referência, uma das instituições com melhor qualidade aí na análise, mais rápida e também com melhores taxas aí do mercado. Então, nós estamos ainda continuando, né, fazendo financiamentos nos parceiros. Os parceiros gostaram bastante, né, do movimento e estão continuando ainda, né, ofertando esse financiamento do Cicred nas suas garagens. E ainda temos, ainda, algumas coisas ainda em oferta, né, que vieram do Ferrão e que continuaram. Terminou semana passada, né, a edição do Ferrão. Nós tivemos mais de 700 mil reais de financiamentos, fora as vendas que foram feitas lá nas trocas de veículo. Então, muita gente aí, né, que conseguiu aí realizar o seu sonho de trocar, né, o seu veículo. E aí, né, um caso bem interessante, né, nós tivemos de uma professora de terra roxa que teve aqui, né, fazendo a troca do seu veículo. Um palio, né, muito utilizado por ela, né, nas suas andanças aí, dando aula nas escolas. E que ela veio pra cá e trocou e levou um Onix, né. Um carro aí semi-novo que vai atender a necessidade dela e também com conforto, ar-condicionado, um carro, né, menos rodado, né, Tamires. E aí, professora, né, que realizou esse sonho, saiu muito satisfeita aqui do Ferrão, né. Então, são exemplos desses do dia a dia que nos engrandecem e faz cada vez mais, né, fortalecer o papel da cooperativa aqui na comunidade. Que, além de tudo, né, além da gente atender soluções financeiras para os nossos associados, é levar para o associado a qualidade de vida e também realizações. Então, né, é muito importante o papel da cooperativa nesse momento e o Ferrão foi show de bola. O pessoal também da Energia Renovável, que esteve lá no evento, demonstrando o seu produto, fez vários contatos, né, pra essa linha de financiamento. O que dá visibilidade também à marca deles e também, né, dizendo que um dos papéis do Cicred é levar esse modelo de financiamento, que a gente encara isso como investimento e não como financiamento, mas levar também à prática da energia limpa, também preservando o meio ambiente. Então, o papel social também do Cicred, nas suas linhas de crédito, trazendo também, além da economia para o nosso associado, trazer também pra ele o conforto. Muitas vezes a gente trabalha tanto, né, pra gente adquirir uma casa grande, com vários cômodos, aí a gente quer colocar ar-condicionado em todos os cômodos, televisão, né, nos quartos, enfim, e depois a gente fica limitado com uma conta de luz muito cara. E o financiamento da Energia Renovável, ele vem, né, trazer pra você uma linha de investimento, você tá pagando o seu projeto, né, e depois, né, durante quatro anos aí você quita essa operação e você tem aí esse projeto à tua disposição com conforto pra família. Exatamente. Olha que gostoso, gente, é bom demais, né? Então, se você ainda não conhece, você não sabe o que é fazer uma visita na Cicred. Com certeza, pessoal. E aí, tendo a necessidade, nós temos um operador de crédito aqui, que tá em contato com essas empresas, né, tanto concessionários de veículos, garagens, como também a Energia Renovável e também, né, alguns conveniados aí em materiais de construção, que já estamos fazendo financiamento pra você aí reformar a sua casa. reformando a sua casa, meio do ano aí, né, vai sair de férias e tal, né, e essa casa vai ficar sozinha e tem o seguro residencial, que é uma das dicas, né, que eu coloquei no programa da Tamir, que depois vocês vão ver. Preste sempre atenção nas dicas da nossa cooperativa, porque são dicas muito importantes, e uma dica vai ser isso. Então, preste atenção que vocês verão. Sempre que tem o feirão, estica-se uma semana e continua, né, as vendas, até mesmo aqui que você engatilhou, lá no feirão, mas você não terminou, daí você vai terminar na Cicred, e aquele carro que você queria comprar está lá ainda no mesmo valor. Então, quer dizer que deu uma esticada a mais, então tem garagens vendendo ainda veículos com preço do feirão? Tem sim, tem sim. Mas que bom, gente, se você gostou de algum, procure aquela garagem onde você foi ver o carro, quem sabe? É, na verdade é assim, né, peço que você traga a tua esposa, né, os filhos também, né, porque hoje a decisão de um carro é da família, né, então muitas vezes, né, trazendo, você consegue, né, aliar aí o conforto, a praticidade e a mulher feliz, né, isso que é muito importante, né, na hora de comprar o veículo. Verdade. Algo mais que você tem aí, um recadinho? Bom, dizer aí que o dia C está próximo, que é o dia do cooperativismo, né, é o dia de cooperar, então nós estamos preparando a edição desse ano, vai ser no dia 6 de julho, no sábado, então nós estaremos mobilizando aí as duas agências aqui de Umarama, tanto da Avenida Londrina, quanto aqui da Avenida Brasil, num projeto aí para poder ajudar algumas entidades, né, assistenciais do município. Então nós estamos estudando, vendo, né, qual tipo de palestra também a gente vai trazer para a cooperativa, para os nossos associados, para esse dia C, que é o dia, né, do cooperativismo. Uma maneira da gente estar trazendo informação ao nosso associado, como hoje, né, hoje nós fizemos aqui, né, um bate-papo com os nossos colaboradores a respeito do meio ambiente. Então hoje, Dia Internacional do Meio Ambiente, nós tivemos aí o prazer do Kennedy, né, de estar aqui conosco, ele que é um ícone, né, desse tipo de movimento, né, já está aí representando Umarama aí, né, nas redes sociais e também em alguns canais de televisão. Hoje, né, deu aqui o depoimento para a Tamiris, né, do trabalho dele. Mas assim, né, duas coisas bem atreladas, né, aquilo que a gente conversou na palestra aqui dele, né. Primeiro, a questão do respeito, né, respeito do profissional, né, da coleta de lixo, que está sempre aí nos servindo aqui na cidade. Já pensou se nós não tivéssemos... Poxa vida, né, como que seria, né? Como que seria? Então, respeito a ele e esse respeito não somente à profissão dele, mas o respeito no dia a dia, de como você coloca o seu lixo, de como você separa o seu lixo, né, para ser feita a seleção, né, tipo, né, o orgânico vai num caminhão de lixo, coleta seletivo em outro. De que forma que é feito também, né, a alocação de objetos cortantes, né, como facas, garfos, ou às vezes caco de vidro, né, lâmpadas, né, que isso aí, né, contamina. Às vezes você tem uma pessoa em casa aí, né, que utiliza agulhas, né, injeção e tal, como que isso é alocado, então também, né, o risco que essas pessoas têm no dia a dia aí também de estar fazendo o trabalho dela. Então, o respeito, né, e também a comunicação, né, essa proximidade que teve aqui, conversando com os nossos gestores, conversando com os colaboradores aqui, muito importante essa troca de informações. Então, a comunicação é muito importante, né, nós temos lá o telefone 156, que é esse prestador de serviço do município, né, que fazem com tanto carinho, né, que nós temos aí caminhões de lixo que passem periodicamente, coleta seletiva, mas às vezes, né, eu tenho uma situação pontual, né, Tamires, que eu tenho que limpar o meu quintal, eu tenho que me dispor de imóveis, alguma coisa, e simplesmente eu sem comunicar, eu coloco lá na frente, né, achando que o caminhão vai passar logo na sequência. Então, antes de fazer isso, né, ligue no órgão competente, lá no 156, verifique qual é o momento que aquele caminhão vai estar passando na tua rua, né, e aí você faz algo organizado, coordenado, para que a nossa cidade também fique uma cidade bonita, lixo, né, na frente das nossas casas, né. Então, aí, né, conscientização, então o dia de hoje foi um dia muito importante, a Ana, né, foi declarada a nossa, né, guardiã, né, do meio ambiente aqui na agência, mas assim, empoderando, né, a nossa equipe, empoderando as pessoas que nos rodeiam para que o mundo seja melhor, né, então cada um, né, tendo a sua incumbência, né, não fica centralizado somente no gerente, né, Tamiris, e que eles também tenham condições de participar, né, e até o convite do Kennedy foi da própria Ana, né, ela que foi atrás, buscou, tal, organizou, e isso é muito positivo. Agosto acontece o quê? Agosto? Agosto nós estamos aí, né, retornando, né, com o nosso presidente, né, Tamiris, nós estaremos aqui com o Jaime, né, o presidente Jaime Bassa, que estará aqui em Marana, no dia 30 de agosto, será uma sexta-feira, e aí nós temos o local ainda a confirmar, né, que a gente vai estar falando na sequência, né, com vocês aqui, mas dizer que o senhor Jaime estará aqui, né, junto com a equipe da diretoria, né, da cooperativa, fazendo a prestação de contas do primeiro semestre. Explicando também para onde a cooperativa está sendo direcionada, quais as agências, né, que já estão sendo entregues já esse ano, que foram construídas, entregues, né, o resultado da cooperativa nesse primeiro semestre, muito interessante para o cooperado, e dizer assim, né, participem, né, recebam o convite dos nossos gestores, dos nossos colaboradores, e venham participar, né, desse momento que é especial para o associado. É onde caracteriza, né, gente, essa aproximação, esse envolvimento, né, do associado com a cooperativa, é onde, né, a gente pode sentir realmente que eu, como sócio, eu tenho direito a voto, que eu tenho direito de estar participando das coisas da cooperativa. Então, temos que participar mais, né, então fica aí já o convite de antemão, já reserve a data lá para o dia 30 de agosto, né, numa sexta-feira, estaremos aí recepcionando vocês junto com o nosso presidente. Algo mais? Bom, mais uma vez dizer que a campanha de poupança está em andamento, que você pode poupar no Cicred e dizer que você concorre a prêmios semanais de 2 mil reais, 10 prêmios, um prêmio mensal de 50 mil e um prêmio de meio milhão lá no final do ano, dizendo que todos os números da sorte são acumulativos. Então, você participa de todos os sorteios a partir do momento que você deposita na cooperativa, ticket de 100 reais já conta um vale da sorte. Então, dizer assim, quanto antes você aplicar o seu recurso da cooperativa em poupança, você já está participando mais vezes dos sorteios. Então, venha para o Cicred, esse é o convite que eu faço. E o gostoso que o prêmio é din-din, né? Todos nós aí estamos precisando tanto, né? Quem não precisa? Então, é isso. Algo mais? Não, agradecer a todos aí, né, e dizer que daqui a mais um pouco a gente tem mais novidades, né, Thalina? A Cicred sempre tem novidades. É sempre muito bom poder ficar ao lado da Cicred e saber das novidades. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Nós todos. Maravilha. Agora, eu vou, mas eu volto com a Ana e também com o Kennedy, que tem seus recadinhos aqui na nossa cooperativa. Pessoal, hoje eu estou com um convidado especial. E o meu convidado especial está aqui numa sala muito confortável, muito bom, da nossa cooperativa Cicred da Avenida Brasil. A convite do nosso querido amigo gerente, o Jacques Pacheco, ele me convidou para vir aqui e conversar com o nosso garico letor, que já, isso aí já virou uma personalidade. O Kennedy Danilo, queiroz, não é queiroz, tá? É queiroz. Ele saiu já, em maiores canais aí, a respeito da coleta. Por que que você foi parar nos grandes canais a respeito da coleta? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar conversando com você aqui. E, assim, a gente começou a fazer vídeos, né, para ensinar as pessoas como descartar da melhor forma possível o lixo. Principalmente vidros? Isso, principalmente vidro. Porque, assim, a minha ideia original é o quê? É mostrar a realidade do que o gari passa todo dia. Sim. Porque, um exemplo, antes de ser gari, eu não reparava nem num caminhão de lixo. Sim. Simplesmente sabia que o lixo não estava mais lá. Então, aí, quando eu passei a ser gari, eu vi que é uma profissão muito difícil, que envolve risco, envolve clima. Então, são vários fatores prejudiciais para o gari. E eu falei, cara, as pessoas não têm ideia do que é a vida de um gari. Então, eu tinha a vontade de mostrar como era o dia a dia de um gari. E aí, a gente começou a fazer vídeos falando sobre o... Conscientizando, na verdade, né? Você tem um parceiro. Sim, é. A gente já faz um tempo que não... De trabalho que vocês fizeram o vídeo junto. Isso, é. A gente já tem um tempo que não faz mais junto, mas a gente começou junto. E quando você foi para o grande canal, você foi sozinho ou você levou eles juntos? Não, nós fomos juntos. Foram juntos? Fomos juntos. E lá vocês ensinaram como embalar, por exemplo, vidros? Sim, lá a gente ensinou como embalar vidro. A gente falou sobre os sacos de lixo pesado. A gente falou até sobre os espetinhos de carne. Fala um pouquinho a respeito disso. De que forma que eu devo embalar caco de vidro? De que forma que eu tenho que cuidar do espetinho? E tem muita gente que pega aquele saco grande de lixo e coloca todo o lixo ali, amarra e deixa lá para vocês. Aí você vai pegar, daí já arrebenta tudo e vira uma confusão. É, quando não arrebenta, o saco arrebenta as costas, né? Então, assim, o caco de vidro... A gente, no vídeo, a gente mostrou uma garrafa pet, né? A pessoa corta a garrafa pet no meio e coloca o vidro dentro. Sim. Mas a ideia é o quê? É simplesmente embalar em qualquer coisa. Seja caixinha de leite, seja... Tem gente que faz até em um... Como é que chama? Aquelas de marmita, de isopor? Sim, sim, sim. As marmitinhas de isopor. Isso, marmitinhas de isopor. Tem gente que faz naquilo lá, que fica bom também, e aí escreve em cima. Então, assim, a ideia é embalar o caco e identificar o caco de vidro, que aí o garim não vai ter mais risco. Tanto o espetinho de carne, sabe o de bambu? Sim. Aquele espetinho, ele é tão perigoso, eu até vou falar depois, ele fura a sola de sapato. Então, assim, pra você ver como que é perigoso de verdade, né? Então, a gente orienta o quê? Coloca na garrafa PET. Só abre a tampa e joga ele lá dentro. E aí fecha a garrafa, pronto. Também já não corre mais risco do gari perfurar a mão. E agulhas, por exemplo, fazer gestão? Como descartar aquele? Porque a gente tem gente que coloca no lixo, simplesmente isso. O certo é você levar um exemplo, postinho de saúde que tem um descarte, farmácia também tem um descarte correto, que tem o próprio pessoal que vem e coleta esse material, né? O certo é levar nos locais onde tem a coleta, farmácia, postinho de saúde. Agora eu não lembro outros lugares, né? Sim. Agora, quando vocês chegam também pra pegar, às vezes, né? Recolher, fazer a coleta de vocês, vocês se deparam com cachorros também ou não? Demais da conta. Isso assim, eu gosto. Eu tenho dois em casa e por incrível que pareça, dá muita raiva. É porque, assim, tem gente, tem gente que é engraçada, não sei se, né? Mas tem gente que, tipo assim, tá vendo o gari vindo, porque, cara, ele é um animal, ele age por instinto. Ele pode ser manso, mas é instinto. Então, o que acontece? Quando você vai pegar na lixeira, ele acha que aquilo ali é do dono, é da casa dele, então a reação dele é de proteger aquilo ali. Sim. Então ele avança, e avança mesmo. E, cara, tem gente que, tipo assim, tá vendo o gari vindo, e tá com o portão aberto, o cachorro passeando. E fala assim, não vai pegar, mas pega. Esses dias atrás eu passei por uma situação... Olha, no meio do... Deixa eu... Só um pouquinho, o telefone toca. Ó, tipo assim, o que acontece? Eu vi o portão... Esses dias atrás... Esses dias atrás aconteceu uma situação comigo, que eu fui... Eu fui... Eu olhei de longe, eu vi o portão aberto, eu sabia que aquela casa tinha um cachorro. Eu esperei um pouco, né? Esperei, aí o cara fechou o portão e eu fui. Quando eu cheguei, que eu coloquei a mão na lixeira, ele abriu o portão. O cachorro veio na hora em cima de mim. E daí, do jeito que o cachorro veio, eu usei o lixo, né? Fiquei com o lixo na minha frente. Claro, claro. Pra se defender. É, assim, né? E o cachorro odiando, querendo me morder, e eu falava assim... E ele falava assim, não vai pegar não, não vai pegar não. E o cachorro latindo e querendo me pegar. Como que ele vai saber que não vai pegar, né? Aí, tipo assim... Eu falei, vai pegar sim. E continuei. Aquela luta pra ele não chegar em mim, né? Aí ele pegou o cachorro no colo. Quando ele pegou o cachorro no colo, eu falei, beleza, né? Fui, coloquei o lixinho lá no monte, e fui seguir em frente. Quando eu saí, assim, uma distância de uns 10 metros, ele colocou o cachorro no chão de novo. E o cachorro veio pra cima de mim, e aí eu fiquei naquele, e agora, o que eu faço? Eu chuto o cachorro, eu corro, o que eu faço? E aí o cachorro veio pra cima de mim, tive que dar uns dois chutes nele, porque ele veio pra pegar mesmo. Deu uns dois chutes nele, e mesmo assim ele veio ainda de novo. Aí eu acertei de novo pela terceira vez, aí ele saiu de perto. E o cara ficou dando risada ainda. Saudade? É, pra mim é um descaso, né? E aí, tipo assim, eu pensei, não, foi só comigo, beleza. No outro dia, minha irmã trabalha junto comigo no mesmo caminhão, né? E aí ela foi fazer aquela parte. No outro dia ela chegou e falou, Kennedy, eu não vou mais lá. Eu falei, mas por quê? Não, aconteceu assim a mesma história. Aí até o meu chefe tomou as providências, né? Que daí depois disso aí não aconteceu mais, graças a Deus. Mas no dia foi difícil, hein? Sabe o que eu observo assim? Que mudou umas coisinhas, né? Nesse negócio de coleta. Primeiro, o caminhão parava na frente da residência, da empresa, pegava toda a coleta ali, você pegava, colocava no caminhão e ele esperava. Hoje o caminhão vai passando e vocês têm que correr, vocês têm que ir recolhendo todo o lixo. E vão colocando no chão. E daí a hora que chega lá o caminhão num determinado ponto, daí coloca todo o lixo no caminhão. Mudou um pouco. Por isso que vocês não guardam também, né? Porque vocês correm o dia inteiro. É. Assim, o gari, algumas vezes ele vai andar mais que o caminhão. Justamente por isso. Ele vai na frente, vai montoando, às vezes entra em travessa que o caminhão não entra. Então ele acaba andando um pouco mais que o caminhão. Mas assim, o começo do trecho é tudo igual. É tudo na carreira, cada um de um lado pegando nas lixeiras, né? E aí enquanto isso um terceiro vai montoando. E aí chega no final do trecho e tá tudo montoado. Aí você começa a pegar montoado. Porque você pensa bem, são seis horas direto. Já imaginou você seis horas correndo direto? Que ser humano que aguenta, né? Então essa forma assim é uma forma mais fácil e mais rápida de fazer o trabalho. Você trabalha seis horas por dia? Sim, seis horas por dia. Então um determinado caminhão está responsável pela Amazô Natal e o caminhão que você trabalha por Amazô Natal. Você trabalha em que região da cidade? É sempre a mesma região que você trabalha? São dois trechos, né? Na verdade, a gente chama trecho, não zona. São dois trechos. O trecho de segunda, quarta e sexta. E o trecho de terça, quinta e sábado. E aí o trecho de terça, quinta e sábado. A gente pega ali a região do Lagaratimbo, Jardim dos Príncipes. O bairro do Planaltinho lá embaixo que eu não sei o nome. Porque são três ruas. Dali da Castelo Branco, da Castelo Branco não, da Londrina. Pra trás ali tudo é o meu caminhão. Sim. Da Avenida Paraná até a Avenida Rótari. Até lá embaixo é o Mato. É tudo a gente que vai. E aí na segunda, quarta e sexta, aí a gente vai pegar, da 7 de setembro, a subestação da Copel ali, não sei se você conhece. Sim, sim, conheço. Avenida Goiânia, Rua 1 Maí, Bararuba, Jardim Dom Pedro 1, o Garça, todos os Garças é nosso e o Jardim Dom Pedro 1. Essa é a nossa rota. Em quantos vocês trabalham? Em quatro. O motorista, claro, ele só vai dirigir. Isso, o nosso motorista ele acaba ajudando às vezes, é muito bom. Mas a gente, nós fomos em quatro garis. E dão quantas direitinho? Damos conta. Vocês começam a trabalhar que horas e vão até que horas? Nós começamos às sete da manhã e vamos até uma hora da tarde. E só vai almoçar também, só vai comer nesse horário? É, vai comer depois, né? Vocês têm um lanchinho no meio da manhã? Ó, eu confesso que alguns dias a gente dá uma paradinha, mas é muito difícil a gente parar. Por motivo do tempo mesmo. É, o nosso trecho hoje a gente pode dizer que é, se não é o maior, é um dos maiores. Você gosta do que faz? Então, eu aprendi a gostar, né? Quando eu comecei, até falo pra minha esposa, que quando eu comecei, pra mim era uma tortura, que eu comecei trabalhando à tarde. Então eu entrava duas horas da tarde, e aí eu via o dia aí, e aí chegava às seis horas da tarde, começar a escurecer, e eu em cima de um estrivo de caminhão, às vezes tomando chuva, tomando sol e frio. Sol não, né? Tomando chuva e frio. E aí eu sentia tristeza, literalmente. Falava assim, cara, isso aqui não é vida. Porque pra mim não era a condição ideal de um ser humano, pra um ser humano trabalhar. Só que aí eu fui aprendendo a trabalhar e fui aprendendo a lidar com as circunstâncias. Eu aprendi que um dia de chuva é muito melhor que um dia de sol, que faz uns 35 graus. Entende? Então, assim, a gente aprende a gostar. E pra minha surpresa hoje, quando eu penso assim, ah, eu poderia fazer tal coisa. Eu sinto que eu vou sentir saudade se eu deixar de fazer isso um dia. Porque até na questão também, quando eu entrei não tinha condicionamento físico. E aí eu fui aprendendo a trabalhar, aprendendo a trabalhar, participei de corridas, participei de três corridas. Levei troféu nas três que eu fui. Não, menos em uma, mas em duas eu fui. Uma foi a noturna que teve com Marama, a outra em Cascavel. Aqui eu fiquei em segundo, na minha categoria, né? Dezesseis a vinte e nove anos. Depois eu fui em Cascavel, lá eu fiquei em quarto geral. E aí eu corri aqui na do Sesc. Aí eu fiquei em décimo primeiro na do Sesc. Então, assim, pra mim foram colocações top. Eu quase não treinava. Treinava um dia sim, outro não. Agora o teu treino, então, é só correndo mesmo, por motivo da coleta. Isso, é. Você faz um treino separado. Não, não. Então, aí depois, por conta dos compromissos, eu fui deixando de lado a corrida, né? Hoje eu não corro mais, só na coleta mesmo. É o suficiente, né? É o suficiente, já tá bom. Kennedy, algo inusitado, assim, que aconteceu com você. Há quanto tempo você está na coleta? Há cinco anos. Cinco anos. Nesses cinco anos, aconteceu alguma coisa, assim, que te marcou? Como gari? Ou nada de inusitado? Não, o trabalho em si já é inusitado, né? Todo dia é um dia diferente. Apesar de ser todo dia o mesmo trabalho, todo dia é um dia diferente. Mas, assim, agora, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. Na coleta, por exemplo, vocês encontraram alguma coisa interessante? Ou sempre encontram? Sempre encontram. Né? Um exemplo, assim, ó, eu já, uma vez, até estranho, né? Mas eu vou falar. Um colega nosso que trabalha no meu caminhão, ele pegou um lixo e rasgou, assim, pra ver o que tinha dentro, né? Enfim, revirou, revirou, revirou. Dali a pouco, ele prensou tudo, não achou nada e prensou tudo. E eu, tranquilo, ó, lá. E ele foi pra... Sumiu. Na hora que eu bati o olho dentro da concha, tinha 50 reais lá dentro. Olhei pro lado, assim, falei, tá aqui. Peguei o 50, aí o colega meu que tava, você vai dividir, né? Você vai dividir. Ah, eu que achei, eu vou dividir. Então, assim, essas coisas acontecem sempre, né? Mas algo que me marcou... Vão colocando dinheiro. Não, e tem gente, teve uma vez que veio um rapaz, rapaz do céu, eu perdi uma pistola de tinta, rapaz. Tem como achar? Tem, você vai lá no lixão depois, aí você procura se você conseguir achar. Então, eu digo assim, algumas coisas sempre acontecem, né? Tem, até esses dias atrás, a gente prensou um saco de latinha, a gente junta latinha, né? Isso é normal. Prensou um saco de latinha e agora, meu Deus do céu, acabou, não acha mais, né? Ali dentro daquilo tudo ali. Então, assim, sempre acontece alguma coisa inusitada. Mas algo que no começo, assim, pra mim marcou muito, foi as primeiras tempestades que a gente tomou trabalhando. Pra mim, aquilo ali marcou. Porque, como eu disse, né? Pra mim, eu nunca tinha visto que um ser humano trabalhasse nessas condições. E aí, depois que eu passei a trabalhar como gari, eu vi que é normal entre os garis trabalhar nessas condições. É normal. E se você for pensar, vai falar assim, ah, não vamos... Então a gente não vai mais passar num dia de chuva, numa tempestade, mas se chover uma semana direta, e daí? Entende? Então, assim, é complicado, né? Mas vocês têm uma capa pra pôr, alguma coisa assim? Pra não se molhar? Capa tem, mas a capa não protege 100%. Molha tudo, do mesmo jeito. Porque você se movimenta muito, né? Se movimenta muito e também acaba atrapalhando, né? Eu, eu mesmo, eu não gosto de usar. Porque, por exemplo, você coloca a touca, a touca fica aqui, ó. Você não consegue olhar dos lados. Exatamente. Isso aí pra mim é terrível, que eu não sei onde eu tô, não sei quem tá perto de mim. Eu tenho medo de machucar, né? Quem sou eu? É. Tá assim, fica difícil. Onde eu tô, quem sou eu? Fica difícil pra mim, né? Então eu não gosto de usar. Eu procuro usar outras... Eu procuro usar aquela de motoqueiro, né? Mas só também a blusa. Porque se não vira um forno, ele se não aguenta dentro da capa. Verdade. Você é casado? Sou casado. A esposa e a filhinha estão aqui. É a filhinha, né? É, tem mais dois. Ah, tem mais dois. Tem, tem uma menina e uma menina ainda. Então quer dizer que ela é mais de novinha. É mais de novinha. Quantos meses? Aquela ali tá com sete meses. Com sete meses. Nós já vamos mostrar a esposa e a filhinha dele, tá? Gostaria de deixar alguma mensagem aí pra finalizar? A mensagem que eu deixo é... Antes das pessoas colocarem o lixo pra fora, Elas pensarem que por trás daquilo ali existe um ser humano que tá coletando e trabalhando. Cuidar com os vidros, com os palitinhos. Com os palitinhos. Até palitinho de dente, né? De bambu também. Agora que a gente falou do palitinho. Porque a gente falou do palitinho. O palitinho de bambu ele é bem resistente. Demais. Eu já furei minha mão com aquilo. É perigoso do mesmo jeito. Então, saber embalar as coisas, né? Isso. E se não tem uma marmita, não tem uma pet em casa pra pôr caco de vidro, Então, embala em bastante jornal, né? Também. Porque eu acho que quando vocês veem um monte de jornal, vocês até podem imaginar. Faz um jornalzinho, porque o jornalzinho ele rasga. Mas você faz um jornalzinho e só identifica caco de vidro. O garim vai chegar, vai ler e já vai tomar cuidado. Ele é diferenciado? Ele é colocado em outra parte do caminhão ou não? Ou tritura tudo junto? Quando tá quebrado e que oferece o risco, aí a gente joga tudo junto. Mas quando está separadinho, devidamente embalado, aí ele é totalmente resclável. O vidro é resclável. Um exemplo, caixinha de leite, se embalar é resclável. No pet é resclável. O isopor é resclável. Então, tudo é resclável. Então, se tiver bem embaladinho, certinho, aí já é resclável. Fiquei muito feliz de conversar com você. Eu também. Um dia, você pode ir lá no programa da Tamires e vamos ensinar a fazer embalagens. Como embalar o lixo pra não machucar os meninos, né? Porque tem mulheres que trabalham também? Tem. A minha irmã, minha irmã trabalha comigo, meu caminhão. Mas tem poucas mulheres? Tem poucas em vista dos homens, tem poucas. Porque tem que ter uma resistência, corre muito, tudo, né? Ó, não é sendo machista, né? Porque você diz, é, mas é machista. Não. Cara, pra mim não é um trabalho pra mulher. Eu também acho. Pra mim não é. Eu também acho. É muito... É um serviço muito bruto, muito desgastante, machuca demais. Pra mim não é um serviço pra mulher. Agora encerro. Que Deus abençoe você. Amém. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigado. Se não for vocês, o que nós vamos fazer com o nosso lixo em casa, né? Que tem restaurantes, lanchonetes e próprias residências. Tem tanto lixo. Como que a gente junta tanto lixo, né? É muito lixo. É muito lixo. Mas foi muito bom te conhecer, que Deus abençoe. Igualmente. Muito obrigado. Eu já estou com a Ana Paula. A Ana Paula é guardiã do meio ambiente. Ela é contratada da Cicred. Viu só como a nossa agência é interessante, maravilhosa? E como hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, nós vamos conversar com a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo certo. Primeira vez que nós vamos conversar com a Ana, né? Quem sabe é a primeira de muitas. Vamos falar um pouquinho do meio ambiente. Nosso meio ambiente também é cuidadinho ou não? Bom, eu acho que não, né? Até porque tem muita poluição, tem muito lixo jogado nas ruas, né? Então, é nosso dever estar cuidando onde nós estamos vivendo, né? Então, é muito importante. O que você achou da palestra aí do nosso amigo Kennedy? Foi um aprendizado para nós, porque a gente não se... Nós não pegamos, assim, nesses pequenos detalhes, né? De separar o orgânico do reciclável. Não vemos essa importância, né? A meta seletiva. Exatamente. Eu vejo, assim, que foi incrível o que ele falou, porque evita muito... Eles se prejudicando, né? Durante o serviço deles e também ajudando com... Evitando a poluição, tendo essa reciclagem, a gente consegue ter a reutilização dos materiais. E isso é uma educação que devemos ter desde criança, né? Isso é muito importante. O que você achou daquela parte que ele falou, que tem um número para ligar, né? E que se você, por exemplo, vamos imaginar um condomínio, algum lugar assim grande, que as pessoas podem marcar um horário para o caminhão recolher? Bom, isso eu achei ótimo, porque eu mesmo não sabia sobre isso, que tinha essa disponibilidade desse telefone para estar ligando. Qual é o número? É 156, e eu mesma tenho, às vezes, um guarda-roupa velho, que eu preciso estar jogando fora. E aí, como eu não sei o horário, é muito importante essa comunicação, porque a comunicação é extremamente importante para saber que horas joga lá fora, porque pode chover, às vezes pode passar um cachorro e rasgar o nosso lixo. Então, foi de extremamente importância, sim. Claro. Agora, lembrando também que não é o caminhão que vai levar o nosso lixo, lá de todos os dias, que é a coleta de pia, né? Que nós falamos, que é o sólido, levar pedaços lá de guarda-roupa, de mesa, dessas coisas. O que que faz? Então, nós devemos separar, primeiramente, o orgânico do reciclável, e também, se for alguma coisa cortante, estar identificando no plástico, né? E também não deixar pesado. Sempre deixar, assim, um peso acessível para os garis, porque eles podem estar se machucando. Como acontece muito. Exatamente. É muito frequente, né, esse tipo de acidente no trabalho. Então, é sempre importante estar identificando se é objeto cortante, às vezes até separar em sacolas de cor diferente, se for reciclável do orgânico. Isso. São esses cuidados no dia a dia que devemos ter. E aquele imóvel que você não quer mais? Ligar no 156 para pedir para eles estarem passando lá na rua, né? Ou levar direto por... Ou levar direto lá no entulho, né? Para poder... Eles estarem fazendo o descarte lá, que eles funcionam de segunda a sexta-feira até às 5 horas da tarde, horário comercial. É porque tem certos tipos de imóveis que não dá para doar. Desligados, né? Não dá para doar, porque já está, assim, bem enxudiado. Então, o descarte mesmo é para o lixo. Exatamente. Uma coisa que eu não... Que eu fiquei sempre encucada. Por que nós juntamos as folhas secas, galhos secos e o caminho não leva? Porque esse tipo de material, digamos assim, né? As folhas, eles devem ser descartados, assim, de forma correta. Que é através do caminho. É diferenciado. Não são eles que levam. É também ligando lá no 5,6. Porque é de vez em quando, a cada 15 dias, não tem um dia específico que eles passam. É o caminho que leva produtos secos. Secos. Não molhados. Exatamente. Então, é importante que as folhas estejam secas e também não esteja muito pesado o saco. E aí, estar comunicando através do número 156 lá na prefeitura para eles estarem passando lá e recolhendo esse material. Porque na nossa cidade, olha, toda a cidade, né? É muita folha seca, né? É demais. É muitas folhas. Então, tem esse descarte. Você liga, né? No número. E eles passam pegar. Algo mais que você queira falar, Ana? Ah, seria uma dica importante estar conversando com a vizinhança, né? De estarem, de repente, marcando assim, olha, toda terça-feira ou toda quarta a gente liga e fala para eles passarem. Porque também não é interessante eles ficarem todo dia passando, né? Claro. Porque a cidade é grande. Isso. Então, o que mais é importante é a comunicação entre as pessoas. A gente combina aí, né? Na quadra, por exemplo, né? Exatamente. Porque geralmente as pessoas se conhecem e vão combinar. Vamos deixar os sacos com as folhas secas, tudo no local só. E depois liga para a prefeitura e eles vêm fazer a coleta. Exatamente. Vai facilitar, né? O trabalho deles e também o nosso. Exatamente. Mais algum recado? Não, só isso mesmo. Muito obrigada pela participação. A Ana, a primeira entrevista. Primeira entrevista, né? A gente nunca esquece. Mas que bom, assim que nós precisarmos da Ana novamente para falar sobre o meio ambiente, eu fiquei assim, por que guardiã do meio ambiente? O que a guardiã vai fazer? Eu vou ser responsável em puxar as orelhinhas aqui dos... Mas assim... Ontem ela viu alguma coisa errada, ela está puxando a orelha. Então cuide-se. Não, é, eu vou ajudar aqui, né? Porque precisa, para ser espelho na sociedade, precisa começar de nós, né? Exatamente. Então, através de pequenas práticas, excesso de impressão de materiais aqui, em vez de usar copos descartáveis, ter as nossas próprias canecas. São pequenas atitudes que podem fazer a diferença dentro da nossa cooperativa. Vamos ser responsáveis, né? Mais responsáveis, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigada a você. Essa é mais uma entrevistada da gente aqui da cooperativa. Obrigada. Obrigada.